Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de zingonça Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de zingonça Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de zingonça Mamãe e papai, assistindo Giramile, os seus filhos aprendem nomes, frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tiki, tiki, tchá Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramile, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar Ao fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama coca Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Começar Gira a minha e no safari E no safari tinha um tucano E no safari O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E no safari Ia 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 o O juiba rugia pra cá O juiba rugia pra lá O juiba rugia pra todo lado Tira a milha e no safari E no safari tinha uma zedra O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha um elefante O Tromba barria pra cá O Tromba barria pra lá O Tromba barria pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha um hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha uma macaca Ia 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 O A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia Ia O Gira a milha e no safari Ia Ia O E no safari tinha um caranguejo Ia Ia O O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá, o Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora O mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Parabéns! Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Olá, mil amigos Aqui vai uma minha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, mili, beijos pra você Olá, mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, mili, beijos Cabeça, ovo, gelipé, gelipé Cabeça, ovo, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Cabeça, ovo, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ovo, gelipé, gelipé Ovo, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Ovo, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Joelipé, gelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Head, shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head, shoulders, knees and toes Toes, toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Now, without the shoulders, toes and toes Now, without your head, shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Now, without the head, shoulders, knees and toes Eyes and toes, knees and toes A canoa virou Por deixar ela virar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thai do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Nina do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Mamãe e papai, assistindo Giramile Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramile Mili Mili beijos pra você Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transsiberiana e transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Next time won't you sing with me Agora eu sei os meus ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Olá, amiguinhos! Eu sou a Gira Milly Vamos brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal Milly, Milly beijos pra você! A dona aranha subiu pela parede Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a Gira Milly vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Vem, vamos nos divertir Com a Gira Milly Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Milly vem dançar Num castelo vem brincar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Milly Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser O sol brilhar Amigos para sempre Amigos para sempre O sol brilhar Gira-o so violent Juntos com nois Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Giramili e seus bichinhos Você já conhece as novas playlists da Giramili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Giramili Mili Mili Beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Rá, 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 rá Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili-mili